Música 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 Pastor Igreja Estamos aqui no trabalho na rua Agora é meia noite e vinte Temos que trazer um café pros meninos aqui Tá mó frio aqui em Caxias Trazer uma roupa pra eles aí Trazer um café quente Trazer um pãozinho pra eles aí Vamos mostrar mais um pouquinho do trabalho aí Pra vocês aí Música Tá ruim né Música 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 Foi vir a primavera no final do dia Gente, pedi uma coisa Tem pé breve, Jesus Cristo vai voltar Deus todo dia nos arrepender dos nossos pecados Por mais ele tá dificultoso, ele tá na rua, tá no corre Ele dá um trago no baseado Dá um trago no craque Irrependente de Jesus, vem pra vocês mesmos Jesus vem atrás do sofredor, vem atrás daqueles que estão no pecado E aí vem atrás dos publicanos Não vem para o justo E sim para levar toda criatura ao arrependimento Mas não promovemos a nossa casa lá Porque amamos a alma de vocês E serão que vocês são em mais semelhança de Deus Então por isso estamos aqui Trazendo aí uma palavrinha breve, tá dando um cafezinho Pra vocês que a gente fez com muito amor lá Um pão aí com Não sei se vocês falam salão, mortandela Aqui no sul fala meio diferente Mas fala mortandela lá em São Paulo Mistura É, é isso, um pãozinho com mortandela, um cafezinho quente Um leite com chocolate também A gente vai estar aí sob os seus mãos aí Então se tem umas roupas ali, se a gente estiver precisando mesmo Se a gente está com brusa, já pegou uma brusa, varão É que eu estava trabalhando na cidade Não deu tempo de chegar em casa, hein? Isso mesmo, a gente... Eu estou chegando agora, eu tirei um menino hoje na rua O menino foi trabalhar, mudar de vida Um colombiano, está fazendo sete anos na rua Acabei de chegar de viagem Eu cheguei em casa, os irmãos já estavam lá, a gente tinha feito os pão E eu estou aqui de novo, na rua de novo Mas temos que fazer isso aí Porque se Jesus estivesse aqui, ele fazia eu mesmo Eu estava aqui junto com vocês Trazendo a palavra, dando um abraço em vocês E falando pra vocês que ainda a esperança é palma de vocês Tá bom? Se a sociedade aqui não dá nada pra vocês, gente Deus dá e a igreja não te dá de arrependimento, também dá Estamos aqui com muito prazer, a meia-noite e meia na rua É, agora meia-noite e meia? Meia-noite e quinze Meia-noite e quinze na rua fazer esse trabalho Tá bom? E por quê? Por causa do amor, pelo amor das almas Pelo amor de vocês Pela alma de vocês que são valiosas, pro Senhor Jesus Ouro e prata nenhuma vai pagar esse abraço E esse carinho aqui que a gente vai poder retribuir um pouquinho pra vocês aí Pena que eu não tenho espaço na minha casa Senão eu levava tudo seio e eu tirava vocês da rua, filho É verdade, papo reto Não sei quem nem fala assim, porque assim, né, é sofridor também Então é uma história de vida, eu fiquei seis anos no PCC Tirei cinco anos de cadeia, 37 anos do meu corpo Fui bandido, usuário de crack, de maconha, pedra, cocaína Tudo sem pensar eu usei, só não tomei baque E o resto eu usei tudo Então eu sei o que vocês estão sofrendo aqui Porque um dia eu também fui sofridor na rua também Tá bom, filho? Tamo junto Vamos tomar um café aí, se tem muito tempo Se tem que tomar um tempo vocês também Gente, serve ele, dá uns copos, descartar pra eles, cofim Se vocês quiserem com café, vocês podem pegar também Vamos, vamos fazer uma fila aí, ó É um café assim, tá muito bom, mano Oração demorou Vamos, 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 vamos Parabéns Ó, é importante Serenando o Eterno Deus Agora pedindo o Espírito Santo Esse jovem vem aqui, Senhor, me deu o Senhor Para pedir uma oração, meu Pai, do teu Espírito Senhor, visita ele agora, meu Pai Vai repreendendo agora toda a fúria do inimigo Contra a vida dele agora Toda a cilada de Satanás Em nome de Jesus Cristo de Nazareno A partir de agora Todos os inimigos, larga a vida dele Engosto o marinho, mexe o caveiro Tranca a rua, mexe o da morte Não toque sobre essa alma Pois essa alma, esse pequenino Pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazareno Pois ele está aqui, Senhor Se humilhando na tua presença E não só por causa desse alimento que perece Mas sim pela vida toda E do teu Espírito Santo Guarde ele, meu Pai Livre ele de todo mal Que a partir de agora Esses encostos malignos Larguem da vida dele Em nome de Jesus Um abraço Vai lá com uma voz Agora eu vou pegar a sobremesa O alimento, só que é isso É, glória a Deus É verdade É verdade A gente Estou batizado e tudo Só mas ele estava afastado Desviado Às vezes vocês iam filmando assim Mas sabe por que que está filmando? Para os irmãos ajudar a gente Para a gente ajudar vocês também Entendeu? Ó Aqui é assim Eita Tira 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 com Deus aqui Tô me confundiu E é tira aqui Danada Só mata a carne na alma Ninguém toca A carne mata e sai gritando como louco Olha aí, ó Só tiro na quebrada Olha os tiros Ouviu os tiros aí, ó Filmando pra vocês aí Teve uns tiros aí Isso aqui é a realidade Que os meninos vivem aqui, ó Tira os caras Um monte de tiro Se o amigo Se o irmão precisar de um Pegar um Tem um já doa outro pro outro Isso mesmo, filho Os ame, ame, ame Pegou aí o cafezinho Pegou a tua coberta? Tá feliz agora, vai passar frio? Isso mesmo, filho aí Pegou algum O irmão deu uma brusa pra você? Tirou a brusa dele Deu pra você, né? Tiu a brusa e deu pra mim Tá vendo? Agora você guarda e usa Não vai vender não, hein? Papo reto, hein? Tá bom? Tamo junto Aí, já era Rola a coberta Tomou o cafezinho? Também, também Tá pegou o teu lanche? Ah, tá com o lanche na mão, né? Ah, também, São Paulista Ah, você é Paulista também? De que lugar que você é? Bato pra aí Vou guardar, chego e tá Eu tô indo pra lá Pegou o cafezinho Ó, o senhorzinho O cafezinho dele Que benção, né? Isso mesmo, senhor Agora vai passar mais frio não, hein? Vai cantar uma brusa Hã? Vai tomar uma na rua, então Agora tá com a coberta Agora não vai mais não Sem rolar Aí, ó Os meninos aí tudo Os meninos tudo sofredor Né? Graças a Deus E a igreja aí fazendo trabalho Ajudando Então, isso que eu não ia falar pra vocês Ajuda mesmo Ajuda pra não ajudar os meninos aí, ó Os meninos sofredores Os meninos precisam Que ajudam a eles Eles são almas, gente São almas preciosas Eu ouvi, filho Mas aí que é bom Só mata a carne E sai gritando como louco É o bom, filho A alma é só o Todo-Poderoso A alma é só o Todo-Poderoso do céu Que toca Filho, Deus abençoe você lá, filho É com Deus É como o meu irmão falou Esse viu o menino falando Pastor, você ouviu os tiros aí? É só um monte de tiros aqui agora Esse cara deu um monte de tiros ali pra cima ali Né? Mas a igreja não teme É o homem, não Teme a Deus Que mata a alma Ele lança lá Mata a carne E lança a alma no inferno Esse a gente teme, né? E a gente tá aqui A gente dá uma coberta lá O menino Dá um zoom Meia noite e meia Olha lá O menino na coberta O menino na coberta pra ele agora O menino na coberta O cafezinho dele na mão Tá indo a um outro É uma realidade triste Muito triste, sabe? Tudo aqui, sabe? É uma realidade É muito triste É uma realidade bem triste Pega lá a garrafinha, filho Pega lá Aí, ó Os irmãos tudo aí comendo Vamos lá Tentei desarmar o... Tomar a pistola do assaltante Um assaltante de banco Ele tomou uns tiros Assim, levei um monte de tiro Aqui, ó Ele falou que ele tomou um monte de tiro Fui ter dado a desarmar o assaltante Esse cara deu um monte de tiro nele Tentei tomar arma do cara Um assaltante de banco Tentei desarmar ele Toda hora o cafezinho? Olha lá o irmão tomando café, olha lá Tomando café, comendo pãozinho dele, né? Desabençoe, filho Tamo junto Aí os irmãos tudo aí O trabalho, as irmãs aqui também Meia noite e meia Tamo na rua trabalhando Tá a glória de Deus É... Ó, gente Aqui tá um frio aqui Suave as irmãs aqui de brusa, né? Tá muito frio aqui, ó Muito frio Viu todo mundo de brusa Muito frio Tá mostrando mais pros irmãos aí Aí, ó Aí os meninos pegando Vindo mais almas aí, ó O outro pegou também, ó Tá indo Um monte de pessoas, ó Vem viram a outra Irmã, ó Putz, isso aqui O irmãozinho aqui, ó Os irmãos levantaram Pra ele Vamos ver aqui Pegar um café assim Quente agora É, gente Tá muito frio Muito frio Muito frio Aqui em Caxias Tá frio Tá frio Demais A hora ali A reação do cara Não vai saber Qual que é o momento Tô filmando Tô filmando Muitas almas necessitadas Passando frio Nas ruas Tô filmando Um cafezinho Pô, se for, bem É mais gracinho Você vai roubar Um cafezinho Você não quer não Um cafezinho É um pão 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 Posso pegar Meu pão Depois Os irmãos aí Dando a roupa pro frio Os que estão a precisar Glória a Deus Tem que ficar falando Calça masculina E o gulzão Agora quente Tem mais É um gulzão Tem mais É um gulzão Tem uma calça Aqui, ó Aqui tem um moletãozinho Se dá pra botar Por baixo Embaixo Café ou leite Com chocolate Pode ser um café É um gulzão É um gulzão Falta dançã Tem mais M Sailor É um gulzão Tá Aqui É um gulzão B Hell É um gulzão É um gulzão É um gulzão Blight Obrigado O gulzão É isso É um gulzão Canto Servimos Tinha um cabo de vassoura por aí Esse menino aqui, ó Já saímos de lado do campo, lá saiu os tiros Agora já tá aqui no primeiro de maio Outro lugar, os vindo comendo, tá um pouquinho escuro Ó, ó lá E aí filho, tomando café aí? Agora já era, pegou a brusa? Claro, deu um brusa Agora já era, né? Tá mó frio, não tá frio? Tá Frio de verdade, e aqui umas 3, 4 horas da manhã, como que tá aqui? Ah, o sereno é a garoa que é mais... Mais doloroso, né? Tá mó frio, e o cafezinho, tá da hora? Isso mesmo, filho, demorou Ó lá, ó Amém, filhos? Amém, sucesso também Tamo junto, irmão Pegou teu cafezinho, pegou pão? Isso mesmo Aí, ó Ó a menina aí Pegou uma brusa lá? Ó Olha lá, os meninos tudo aqui sofrendo, gente Ó lá Ó a menina lá com a brusa na mão Ó Dá uma dó aqui, ó E aí, pegou? Ah, é, pegou o cafezinho dele, o pão dele, ó Tá mó dó, gente, gente Vê aqui, ó os meninos lá, tudo atrás de brusa Mano, tem muita doação de mulher, não tem de homem, tem pouco, gente Mas aí a gente deu pra brigar eles um pouquinho, sabe? Pra esquentar o fio dele E o cafezinho, tá bom? Ótimo Deus abençoe, filho Menino ali, tudo sofrendo, tudo humilde, sabe? Ah, mas joga por cima, mano Olha lá, ó Põe por baixo e a outra por cima Olha lá, ó, põe na calça Põe na calça Olha lá Agora esquentou, né? Pegou o cafezinho? Pegou o café? Precisa mais de que? Vai lá, pega um cafezinho lá, pode ir lá Fica lá, pega um cafezinho pra vocês mesmo, gente Cafezinho, pão, leite, é pra vocês comerem mesmo Olha lá, ele já foi de novo buscar o dele, ó Tá certo? Duas vezes? Obrigado, duas vezes Demorou, você ia comer a terceira? Pode ir lá, filho, é pra vocês mesmo Olha lá, colocou a calça e agora? Moro, a gente fica feliz, gente, sabe? A nossa alegria, sabe? Pastor, só tem feminina agora a roupa aqui Então, muita roupa feminina, gente A gente tem muita doação, mas muita roupa feminina Agasalhamos os meninos aqui Os meninos agora estão tomando café aí Pegando café, comendo café Já sentaram ali, as irmãs aqui tudo trabalhando E aí, pegou as roupas? Nossa, agora você tá? Hein? Agora você não vai sentir frio não, hein? Tá agasalhado, já era Toma um, depois você leva o outro É que tem que levar o meu esposo Ah, você levar o teu esposo, entendi Vai lá, filho, vem buscar o pão depois Aí, ó Os meninos lá Ele já vai a milhão com a brosa dele, ó Graças a Deus, né? Todo mundo agasalhado Muito triste, confesso que os irmãos estão frio E aí, minhas irmãs, tá frio ou não tá? Tá frio ou não tá? Tá frio demais, gente Tá frio demais, não tá? Tá frio demais, gente Aqui no sul tá dando até dó O coberta aí doou Acabou tudo, né? Coberta aí doou tudo isso que tinha aí, ó Pedi pros irmãos aí, ó Os irmãos que vão assistir o vídeo aí, ó Nos ajudam aí no dinheiro pra gente comprar coberta, gente Oferta pra gente arrumar Olha lá, tá arrumando a coberta? Olha lá, ó Ajudar pra gente comprar coberta pra ele, gente Olha lá, ó A camiseta, olha lá Mó dó, gente Mó dó dos pequeninos Os irmãos, é... É sério, meus irmãos Tá mó frio aqui Os irmãos vêm nos ajudar Eu sabia pra gente comprar umas cobertas aqui numa fábrica Distribuir pra eles Tem alguma coberta, filho? Uma brusa, filho? Tem alguma coberta Aí vem se não arrumar as cobertas pra vocês, tá? Tá bom Obrigado Os abençoe Os meninos aqui, tudo humildo Sabem, não conhecem nós Os irmãos foram, sei lá, né Então tem que agradecer, pastor Pela marmita que vocês fazem Bora o cafezinho que vocês vêm trazendo aí, né E aí todo o conjunto da igreja, ó Os irmãos aí, ó Tudo trabalhando Os irmãs Tudo aqui, ó Tudo de brusa também Que tá frio, gente Olha lá, os pequeninos Tá saindo Tudo andando, ó Vem a da noite inteira Só Jesus, meus irmãos Olha ele vindo, ó Ó, ó, ó Ó ele Tá com as brusas agora? Claro, devolveu Não serviu nos braços, né Ah, era Ela devolveu porque não serviu Olha a humildade, viu Ele viu que não serviu pra ele Ele falou, dá pra outro Olha os meninos aí, ó Olha aí, gente Essa é a realidade aqui Meus irmãos e minhas irmãs Nos ajudam a comprar aí coberto Pra gente doar pra eles, sabia? Pedir pros irmãos aí nos ajudar Vou fazer um vídeo pros irmãos Nos ajudando em coberto Deus abençoe a todos Tamo aqui, é Agora são Dez pra uma da manhã Dez pra uma Pôr aqui o relógio pra vocês verem Ó Dez pra uma da manhã Tirar o zoom aqui Fica melhor pra ver, ó Dez pra uma da manhã Que a gente tem hora Aqui no celular também Pra mostrar aqui a hora Dez pra uma da manhã Estamos aqui na rua Uma, dez pra uma da manhã Fazendo a obra Dez pra um ruído Que gente tem hora Dez pra uma da manhã Dez pra um ruído Fica deitado. Quantos irmãos aqui, um monte de irmãos também deixam seus filhos. Está tudo aqui na obra. Mas é tudo que vamos morar na almas. Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor Jesus. Na paz para a igreja. Amém.